Nesse vídeo eu vou mostrar 5 dicas pra você que utiliza o FL Studio, tá? Então são dicas que vão melhorar o seu workflow e vão te ajudar no seu processo de produção e de Mix Master também, tá bom? Então, vem comigo! Salve, salve galera! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Então vamos lá, no vídeo de hoje, sem muitas enrolações, mostrar pra vocês 5 dicas rápidas que vão te ajudar no processo, tanto de criação quanto na pós-produção dentro do software FL Studio, tá bom? Mas antes, você que é velho de casa, sabe que o conteúdo é de qualidade, eu deixo um like antes do vídeo começar, isso me ajuda demais. E se você é novo, caiu aqui de paraquedas, se inscreve pra não perder os próximos vídeos, saem vídeos semanais, tá bom? Então é isso, muito obrigado e bora pro vídeo! Dica número 1, galera, é de como transformar áudio em informação MIDI aqui dentro do FL Studio. Apesar de não ser uma coisa tão precisa, funciona e é útil, tá? Já utilizei algumas vezes esse recurso e é o seguinte, vou botar esse som aqui, ó. Quando a gente tá fazendo isso, é bem simples. Vamos criar aqui um FL Keys só pra exemplificar pra vocês, tá? Agora a gente vai entrar aqui no envelope, clica com o botão direito e vem aqui, ó, Edit in Audio Editor, né? Que é pra Bill Edson. E vamos deixar o nosso FL Keys selecionado aqui pra ele colar a informação no FL Keys. Então, clica com o botão direito, vem aqui em Tools e essa opção aqui, ó, Convert to Score and Dump to Piano Roll. Quando a gente clica, ele automaticamente já cria lá, tá? Então vocês vão ver que tem umas falhas, a gente vai precisar corrigir isso manualmente, só que, como eu disse, a gente pode usar sim um ótimo ponto de partida, ó. Viu? Esse daqui, ó, não seria isso, né? Não, não, não. Não, não, não. O primeiro é a gente habilitar essa opção aqui, a gente vem em Tools, Macros, Switch Smart Disable for All Plugins. A gente seleciona isso aqui. O que significa essa opção? Significa que enquanto os plugins não estão sendo utilizados, eles são desabilitados. Em que isso ajuda? Vamos supor que você tem uma música que tenha verso e refrão e no refrão entra uns teclados e entra uns pads que no verso não tem. Enquanto o verso estiver sendo processado, esses pianos e esses pads não vão entrar, não vão pesar no seu projeto, eles vão ficar como se estivessem desabilitados. A partir do momento que eles começam a atuar, aí sim o seu computador vai começar a processar isso. Então isso deixa o seu projeto bem mais leve, porque eventualmente, quando entra um elemento, outros deixam de entrar, então ele fica balanceando isso aí e deixa mais leve. E outra coisa também é aqui em Tools, a opção Macros, Purge Inusage Audio Clips. Quando a gente ativa essa opção aqui, ele apaga todos os áudios que não estão sendo utilizados dentro do projeto. Tá vendo? Aqui a gente tem vários áudios e somente um está sendo utilizado dentro do projeto. Então, se a gente utilizar isso aqui, ele apagou tudo, né? Isso é ótimo para depois de uma gravação de vocal, depois de uma gravação de algum elemento, uma guitarra, um baixo, algum violão, qualquer coisa, é ótimo para você fazer essa limpeza e deixa o projeto bem mais leve, tá bom? E o tópico número 3 são algumas dicas de automação, tá? Então vamos começar como que a gente copia uma automação para outra, né? Vou mostrar para vocês aqui, vamos pegar essa track aqui, vou criar uma automação de pan. Aí vamos supor que eu queira utilizar essa mesma automação para o volume do fader aqui. Como é que a gente copia essa informação? A gente entra aqui, ó. Vem aqui, é, articulator, né? E copy state. Agora a gente vai vir aqui, mesmo caminho, articulator, paste state. Beleza? Então a gente copia e cola a informação, tá? E ainda dentro desse envelope aqui, a gente pode até ativar o LFO, que é um tipo de automação padrão, eu diria assim, né? Ele tem esse desenho de zigue-zague e a gente pode alternar ele como a gente quiser. No caso isso aqui funciona bastante para panorama, né? Para fazer um alto pan, algo desse tipo. Então é bem interessante, vai te poupar bastante tempo de você ficar fazendo automação pontinho por pontinho. Ainda aqui a gente pode trabalhar com essa opção aqui, ó. Scale Levels. E a gente aumenta ou abaixa a intensidade da automação, tá bom? E ainda sobre automação, eu vou te mostrar como que a gente deleta uma automação que não quer sair. Porque às vezes, dependendo de como a automação foi feita, se você gravou ela, ou dependendo de onde você fez a automação, não basta só você deletar a automação daqui que a automação continua acontecendo. Isso talvez pode ter já acontecido com você e você não soube como resolver. Às vezes até fechou o projeto, começou outro, mudou a track, porque a automação ela vive acontecendo independente de estar com a linha de automação ou não. Vamos supor, ah, o volume continua abaixando, mesmo você tendo deletado aqui. Para resolver isso, galera, é bem simples, tá? Na verdade, é só você apagar a informação da automação. Você vai vir aqui em Current Project, Patterns e aqui, ó, Controles de Inicialização. Aí aqui vai ter as automações. Aí é só você, ó, deletar o evento. Então você deleta aquele evento e ela não fica mais presente na música. Somente quando estiver com esse bloco de automação, tá? Porque aí quando a gente tira, ele para. Porque a gente deletou o evento, tá? Então sempre quando isso acontecer, lembra dessa diquinha aqui que é muito importante. A quarta dica, galera, é como fazer uma renderização rápida de um bloco do seu projeto para você estar aplicando algum tipo de efeito, tá? E vamos ver aqui na prática o que eu quis dizer. É o seguinte, às vezes, aqui, você quer fazer um efeitozinho com esse começo aqui. O que a gente faz é a gente abrir o Edison e botar ele para gravar a informação que a gente quer. E dá um play. Beleza? Aqui a gente para e a gente já tem a informação. É só a gente pegar aqui e jogar. A gente já tem, ó. Aí você pode aplicar um efeito aqui, qualquer coisa, tá? Às vezes a gente utiliza isso aqui para fazer o famoso reverso, né? E dá para a gente fazer manual ou dá para você fazer dentro do Edison também. Aqui, ó. Clica com o botão direito, Tools, Reverse ou Alt e Left, né? O botão direito. Já ficou em reverso. A gente pode colocar um reverb nele. Beleza? E a gente joga aqui. E aqui a gente tem o nosso efeito reverso. Mas vocês podem utilizar essa técnica de renderização rápida para aplicar outros tipos de efeitos, tá? Esse aqui foi só um exemplo que eu dei rápido aqui. E, galera, a quinta e última dica é uma dica que vai melhorar muito o seu workflow, principalmente na parte da mixagem, tá? Que é como você copia presets ou hack de efeitos para um outro insert, né? Vamos supor que você está trabalhando com uma voz e você quer pegar aquela equalização da voz 1 que você fez e que você quer aplicar na outra para fazer. A partir dali você fazer as suas alterações, tá? Então, você pode pegar, por exemplo, do EQ2. Vamos supor que eu tenha feito aqui uma equalização, tá? Ah, fiz uma equalização aqui. Pô, a equalização ficou muito boa. E eu quero copiar essa equalização para outra track, outra insert, né? É bem simples. É só você clicar nessa setinha aqui, Save Preset As, você vai clicar e arrastar para a outra track. No caso, eu vou jogar aqui no insert 2, ó. E pronto. Ele já foi inteirinho com a configuração toda que você fez, tá? Mas, vamos botar em uma outra situação. Vamos supor que você queira todos os plugins. O hack de plugins inteiro você quer jogar para um outro insert. Também é bem simples, ó. Você vai clicar com o botão direito, você vai vir aqui em File, Save Mixer Track State As. Você vai clicar e arrastar para o insert que você quer. Vamos supor que eu joguei no insert 3, então ele veio com todas as configurações. Galera, isso aqui é muito útil. A gente utiliza bastante isso aqui. Porque a mixagem, vocês sabem, é sempre um encaixe, né? Então, a gente tem um ponto de partida do que já foi feito, do que já funcionou, é bem legal. Então, dessa forma, fica bem mais rápido que você ficar copiando ou selecionando um por um. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero ter ajudado vocês. Antes de finalizar, eu gostaria só de falar que a turma para o meu curso de mixagem está aberta. Se você tiver interesse, quiser mais informações, dá uma olhada aí na descrição, no link. Tem tudo explicadinho lá, tá bom? Então, é isso, galera. Mais uma vez, espero ter ajudado. Até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho